Samsung S10 Plus No vídeo de hoje pessoal, vou falar um pouco sobre esta minha nova aquisição O Samsung S10 Plus Bom, esse vídeo já vou adiantar, ele não é patrocinado Ele é feito por uma pessoa que comprou o aparelho, realmente é o dono Porque assim, eu vejo muitas pessoas fazendo análise de produtos Mas ela recebe o produto da empresa, então ela não pode falar mal Aqui eu posso falar bem e posso falar mal porque eu sou independente Então sabendo disso, vamos lá, porque eu comprei o Samsung S10 Plus Vou dar minha opinião nos pontos positivos e negativos Bom, eu comprei o S10 Plus porque eu já estava na linha S da Samsung Repare que eu estou com o meu celular aqui velhinho já, o Galaxy S7 Pode ver que ele está aqui na minha mão com marcas de uso Está trincado aqui embaixo, onde estou passando o polegar Tem alguns trincos aqui na tela, enfim Atrás mesmo está todo quebrado, vou mostrar para vocês aqui Porque ele é todo de vidro, assim como o S10 Plus Ele é todo de vidro E se você não colocar uma proteção, ele cair no chão e trinca, desse jeito Mas o celular ainda assim, ele é muito resistente Desde que eu usei a capa, eu já tenho ele há 4 anos na minha mão E o celular não deu problema nenhum Roda liso, é uma maravilha o S7 Sabendo disso, e tendo experiências péssimas antes do S7 Com outros celulares, eu falei o seguinte, vou pular a geração S8 Pulei o S9, aí veio o S10, eu não comprei o S10 quando lançou, porque lançou muito, muito caro Aí já veio o S20, já veio até o S21 E agora, eu decidi assim, também por necessidade de comprar um outro celular Porque esse aqui já está com a bateria muito ruim A câmera dele já não é tão boa quanto essa E eu uso para fazer vídeo no YouTube, eu tenho canal Então é interessante eu ter uma câmera melhor, ter um celular melhor Então eu acabei finalmente fazendo aqui o upgrade E comprei o S10 Plus e estou usando o S7 em paralelo ainda Para fazer outras funções Então, o que eu estou achando do celular? Olha, o celular, se eu já gosto muito do S7 Pensa o S10 O S7, se hoje, em 2021, ele roda super liso na minha mão É um celular muito bacana, rápido, não trava Imagina então o S10 Plus Eu estou muito satisfeito O celular é excelente A câmera dele é maravilhosa A tela é maior A tela tem uma qualidade de imagem superior Enfim, é um celular que tem me agradado bastante Porém, pessoal Eu quero falar assim, o celular ele é tudo de bom Enquanto esse aqui ele tinha um som mono Aqui já tem um som estéreo Você consegue ter uma qualidade de áudio superior Como eu já disse, a tela é melhor, é maior Uma coisa que eu não gostei muito Mas sai a questão de gosto É que aqui, por exemplo A gente tem a tela totalmente reta Tudo bem que eu estou gravando com uma GoPro E ele vai parecer torto Mas isso aqui, na verdade, é a distorção da filmagem Ele é retinho esse celular aqui Ele não tem aquelas curvas do lado Ele não é edge Já esse aqui, você vê que ele tem umas curvinhas do lado Sabe, o S10 Plus E tipo isso aqui É bom que você aproveita mais tela Mas no começo assim, você acaba É só no começo também, né Você acaba se enrolando aqui E aperta um botão sem querer Mas isso é só no começo Dois primeiros dias Depois já passou tudo isso Então assim, não estou botando defeitos Estou falando que é diferente, né E também me agradou De certa forma me agradou Só é diferente Porque eu estou acostumado a mexer no reto aqui E aqui tem essa curvinha Mas isso não incomoda nada, né O aproveitamento de tela é muito bom Isso aqui é muito superior Às gerações passadas E celulares de outras marcas, né Que também tem seguido essa tendência De não, por exemplo, ter esse espaço aqui, né E tal, aproveitando a tela todinha Aí esse buraquinho preto aqui é a câmera Enfim, o aproveitamento de tela é excelente A câmera é muito boa Tem três câmeras aí, né Pra mim que faço vídeo no YouTube É maravilhoso Porque você tem uma câmera normal Uma câmera mais próxima E uma ultrawide Que parece até dessa GoPro Que ele vai dar aquele efeito É... Meio que olho de peixe, né Então é um celular que tenho gostado bastante Super rápido Não trava É... Mas também, né Pelo preço Aí que tá, né Vou falar agora uma coisa Que não me agrada muito Que é a questão do preço Quando eu comprei Ainda comprei, assim Em grande, é... Aspas, barato, né Eu tô aqui mostrando pra vocês Aqui, ó Comprei na Americanas Paguei ali R$2.999 Vamos ver se dá pra aparecer ali, ó R$2.999 Essa distorção que tá aparecendo É por causa do olho de peixe Ela fica meio torto Mas tá aparecendo O que é assim O vídeo é tudo no improviso, pessoal É sem edição mesmo E chegou pra mim aí Eu comprei no dia 19 de fevereiro Aí mostra aqui Chegou dia 26 de fevereiro já Então chegou super rápido E... Só que o preço Tava em aspas barato, né É o S10 Plus 128GB Tela de 6.4 Dual chip 8GB de RAM Enfim Hoje, pessoal Fui pesquisar o preço Por exemplo No Magazine Luiza Me surpreendeu Tá mais caro, né A gente sabe que o dólar Tá muito... Tá subindo direto, né Mas, pô Hoje eu tô gravando esse vídeo É ainda dia 28 de março Não faz tanto tempo É 28 de março Não faz tanto tempo Que eu comprei o celular Aqui na Americanas, né E não é nenhum lançamento O Samsung S10 Plus Já tem celulares mais modernos, né Como o S20, por exemplo S21 Se eu não me engano É S21, né E você vê Em um mês, né Em exato um mês Subiu o preço, né Então isso aqui é uma coisa É um ponto fraco Mas não é só desse celular De todos os celulares, né Mas eu quero falar o seguinte Será que vale a pena Para o seu uso Você pagar aí 3.299 reais Em um celular, né E que tá subindo Já que eu paguei nele aqui 2.999 reais Vamos fazer um cálculo aqui Menos 2.999 reais Subiu 300 reais Em um mês Será que vale a pena Você comprar um celular De 2.999 reais Mesmo que esteja Em aspas barato, né Aí você tem que ver Eu, por exemplo Eu uso A câmera dele Para fazer meus vídeos, né A câmera é excelente Eu não jogo Eu não sou um tipo De pessoa que joga, sabe Mas é Eu uso as câmeras dele Para fazer vídeo Eu gravo todo dia No YouTube Enfim Eu realmente uso o celular O tempo inteiro E eu comprei mais Por causa da câmera mesmo Outros usuários Vai comprar para poder jogar E esse celular ele serve É um top de linha, né Então por ser um top de linha É Ele é tudo do melhor Mas muitas vezes Pessoas Não precisam de tudo isso, sabe Às vezes um celular Um pouco mais barato Vai te atender bem E você não precisa gastar aí Hoje, né Isso hoje 3.299 reais Num celular Como esse aqui Agora Se você tiver Disposição E dinheiro Para comprar um celular desse Você não vai se arrepender Com certeza não Até pelo preço dele Ele entrega realmente O que é cobrado, né É um celular muito bonito Tirei aqui da capinha, né De vidro atrás Tem que estar sempre na capinha Como eu mostrei No meu S7 Porque eu não usava a capinha Quebrou, né Esse aqui se cair, meu amigo Ele Se cair Ele realmente quebra Mas é Usando a capinha Tudo É um celular muito bonito Muito elegante Né É um celular muito bom mesmo Não tem o que botar defeito Super rápido E o único problema dele É o preço Mas o que que não tá caro Hoje no Brasil, né Essa é a questão Então se você tiver condição Compre Eu como dono Tô totalmente satisfeito Com esse celular Mas é Se você não tem necessidade De ter uma câmera Tão excelente É um celular tão rápido Porque você usa mais Para a rede social Mais para coisas mais simples Aí realmente É Não sei se vale a pena Gastar tanto dinheiro assim Tem que ver a sua condição Mas se você for usar O que o celular te proporciona Né Você precisa de bastante espaço Né 128 GB Você precisa De um celular rápido Com bastante RAM Com tela grande Com câmera boa Que dá para você jogar Seus jogos Se você realmente usa tudo isso Compre Porque você não vai se arrepender Como dono, pessoal E aqui na caixinha É muito simples, né Tem aqui esse adaptadorzinho Vem um fone de ouvido Muito bom Eu não tô com ele aqui agora Porque eu dei ele para o meu pai Mas o fone de ouvido Que veio com ele é muito bom Esse aqui ainda vem com carregador Os novos não vêm com carregador Infelizmente É um absurdo Mas os novos não vêm com carregador Esse aqui ainda vem com carregador Aqui tem o manual A chavinha Enfim Muito parecido A caixa É uma caixa bem simples Mas é muito parecida Com a caixa do S7 A linha Galaxy S É uma linha muito boa Inclusive Se você comprar um S Usado Trocar a bateria Um S7, né Como esse meu aqui Trocar a bateria Você vai estar muito satisfeito Por isso que eu digo, pessoal Esse aqui O S10 Ele tá me atendendo super bem Sim Mas eu nem precisaria dele Talvez, né Se eu não fizesse vídeo Não precisasse de uma câmera Tão excelente, né Para o YouTube Dava para ficar com o meu S7 Que só para usar Minha rede social Sabe Tranquilamente Tranquilamente É só botar uma bateria nele Ficar usando tranquilamente Porém, como eu precisava Realmente de uma câmera melhor Fazer um upgrade E muitas vezes Até eu preciso de dois celulares Porque eu tô usando esse aqui Para gravar o vídeo, né E eu tô aqui Enquanto eu tô gravando com esse Eu tô lendo alguma informação Nesse outro, sabe Então eu realmente preciso De dois celulares Realmente, né Eu realmente preciso De dois celulares Mas É Quem Não precisa de realmente Tudo isso Tem que ver, né Aí tem umas funções Que eu acho que é bobagem Você sabe, tipo o Bixby É Bixby, né Aqui confunde no começo Tem três botões aqui, né Os de volume Um para aumentar o som Outro para diminuir Às vezes você quer diminuir o som E aperta esse botão da Bixby, né Sem querer Mas isso aí também é coisa que Ah, abriu o Bixby É coisa que você se adaptita, sabe É Um dia, dois dias de uso Você não erra mais botão também Enfim É um celular prova d'água Para mim isso aqui é fundamental, né Seja o S7 ou o S10 É a prova d'água Eu levo o celular no banho Porque eu fico escutando música, sabe Então são coisas assim, né Se você não precisa de um celular Uma prova d'água Você não vai no banho Escutar música Não compre Mas se você precisa dessas coisas todas É De ter o melhor mesmo Aí vai ter que gastar realmente Algo em torno de 3.299 Mas compensa demais Tá todo mundo falando bem ali, ó 4,5 estrelas, né Quase 5 estrelas Se você olhar a avaliação Dos outros donos Assim como eu Eles vão falar super bem Do produto, né Olha o pessoal falando aqui, ó Tela lindíssima Câmeras excelentes e versáteis Velocidade de processamento monstruosa Bateria que realmente dura o dia inteiro Verdade A bateria dura o dia inteiro Por ser um celular maior Tem uma bateria maior O meu outro A bateria não dava nada, sabe Porque já tá viciada E também por uma bateria menor, né Então eu troquei por causa disso também, né Bateria dura o dia inteiro Como falaram aqui E design bonito Enfim, elegante É tudo de bom mesmo Realmente é como as pessoas Estão falando aqui, né Aparelho ótimo Isso aqui Quem estão falando são as pessoas E eu só estou dizendo Que o que elas estão falando É verdade Mas custa muito caro Pense bem Se você realmente precisa de tudo isso Caso você precisar E tiver o dinheiro Compra e seja feliz Assim como eu Muito obrigado, pessoal Análise rápida aqui Eu não sou nenhum especialista Em analisar celular Estou falando como dono Satisfeito E é isso aí, pessoal Deixa sua opinião aí Se você já teve algum celular Da linha S Se você acha que vale a pena Não vale a pena Comenta aí Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Valeu E aqui eu sou o Leo Tia Valeu, pessoal Deus abençoe Desculpa qualquer coisa Não improvisei